Diego, boa noite, Carla. Boa noite a todos. Concordo plenamente com a Carla quanto a essa dificuldade para aprovar a reforma nesta semana e as pessoas com quem eu tenho conversado, as fontes com quem eu tenho conversado, acreditam, estimam que só depois do recesso é que essa reforma será votada. Muitos entrados, principalmente o problema federativo, governadores, prefeitos. A gente viu recentemente, há pouco, uma fala da frente de prefeitos que tinha inclusive lá o Edmilson, o prefeito de Belém, que é aliado do governo, é do PSOL, é uma peça importante a favor do governo e na eleição de Lula também foi um ponta de lança lá na região norte. Mesmo ele estava ali engrossando o couro dos prefeitos que estão insatisfeitos com o texto que está, até agora, valendo para a reforma tributária. Então, pelo jeito, não vai ser essa semana mesmo e, segundo essas pessoas, só após o recesso, apesar de Arthur Lira estar fazendo o máximo para que essa votação aconteça, porque ele quer, segundo a Corre na Câmara, tirar de si o foco de tantas notícias negativas com essas operações que acontecem desde o início das primeiras operações que encontraram o superfaturamento dos kits robóticos lá em Alagoas e as outras operações e ações da Polícia Federal que vêm se sucedendo, puxaram o Arthur Lira para uma luz que ele não gostaria de ter sobre si, que é uma luz que aponta para a corrupção. até agora está tudo muito focado, ainda muito concreto em relação aos seus assessores, a um assessor em especial, mas já tem ali o nome dele com valores associados a gastos que foram comprovados. Então, a Polícia Federal está bastante próxima de mal feitos, de crimes ali, de superfaturamento, de dinheiro mal explicado que tem a ver com os assessores de Lira, mas que está muito próximo de talvez implicar o próprio Arthur Lira. Então, se ele aprova a reforma tributária, seria uma notícia muito positiva no meio desse momento negativo, mas, pelo jeito, ele não vai conseguir essa semana.